Ana Costa, violão, baixo, olha que luxo que é, olha que luxo que é, Luiz Gonzaga Júlio, ei Gonzaguinha Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu brigo, se me der um grito não falo Se mandar calar, mas eu falo, mas se me der a mão calo aperto Se for franco, direto, aberto, tô contigo amigo e não abro, vamos ver o diacho de perto Mas preste atenção seu moço, não engula a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso, liberdade virou prisão Se é amor, deu e recebeu, se é sua, sou o meu e o teu Verbo eu pra mim já morreu, quem mandava em mim nem nasceu É viver e aprender, vá viver e entender, malandro Vá compreender, vá tratar de viver É viver e aprender, vá viver e entender, malandro Vá compreender, vá tratar de viver E se tentar me tolher é igual ao fulano de tal que tá aí Se é pra ir, vamos juntos, se não é, já não tô mais nem aqui Vai lá, Ana Ana gosta, baixo, violão Só faltou cantar Se me der um beijo eu gosto Se me der um tapa eu brigo Se me der um grito eu não pago Se me manter um beijo eu não pago Mas se me der a mão, caro, pé Se for franco, direto, aberto Tô contigo amigo e não abro Vamos ver o diacho de perto Mas preste atenção seu moço Não engulo a fruta e o caroço Minha vida é tutano, é osso Liberdade virou prisão Mas se é amor meu e recebeu Se é suor, só o meu e teu Erro eu pra mim já morreu Quem manda de mim nem nasceu É viver e aprender Vá viver e entender, malandro Vá compreender, vai tratar de viver É viver e aprender, vai viver e entender, malandro Vá compreender, vai tratar de viver E se tentar me tolher é igual Ao fulano de tal que tá aí Se é pra aí, vamos junto Se não é, já não tô Mães nem aqui Mãe nem aqui Mãe nem aqui Lei não tem aqui E aí Mãe nem aqui Mole A cara A É .